Olá, doutor Camilo, muito obrigado pela sua presença. O tema que nós temos hoje é discutir um tema realmente relevante do interesse de todo anestesiologista. A parada cardiorrespiratória no intraoperatório é certamente um dos eventos mais temidos por todos nós, por todos os profissionais envolvidos no atendimento do paciente cirúrgico. E a primeira pergunta que eu já lhe faço para a gente abrir essa discussão a respeito desse tema tão relevante é quais são os fatores de risco associados à parada cardiorrespiratória durante um procedimento cirúrgico. Obrigado, doutor André, pelo convite. Uma honra estar nesse podcast tão importante para a sociedade de anestesia no Brasil. Então, estou muito honrado, muito feliz pela participação. E estou muito feliz também porque é um tema que eu gosto bastante, é um tema que eu estudo bastante, eu gosto bastante. E essa pergunta, doutor André, ela é muito importante até para a gente entender como a gente vai conduzir nossos casos. E para a gente entender essa pergunta, a gente tem que entender o que é considerado como uma parada cardiorrespiratória intraoperatória, né? Que é aquela que acontece desde que o paciente entra no centro cirúrgico propriamente dito ou até dentro da sala de cirurgia até 24 horas após aquele procedimento. Então, esse tempo todo é considerado como uma parada cardiorrespiratória intraoperatória. E o que é mais interessante dela é que a maioria das vezes ela é testemunhada, a gente está com os maiores recursos disponíveis num ambiente hospitalar e por conta disso ela tem uma maior taxa de sobrevivência relacionada tanto à taxa, à probabilidade de parada cardiorrespiratória extra ou até intra-hospitalar fora do ambiente cirúrgico. E a gente tem que entender que todo procedimento cirúrgico a gente tem esse risco de uma parada cardiorrespiratória. Os últimos estudos mostram que a cada 200 cirurgias, entre elas letivas e urgências e emergências, um paciente vai sofrer uma parada cardiorrespiratória. E chegando ao ponto da nossa pergunta, o que a gente pode fazer, o que está associado a esses fatores de risco? Então, o principal fator de risco é a comorbidade do paciente. Então, a gente percebe que agora o Reino Unido publicou o estudo, aquela pesquisa que ele fez no NAP-7 sobre a parada cardiorrespiratória intraoperatória, então é bem legal que é tudo o que a gente vive no nosso dia a dia, com mais de 24.177 casos, anestesias, cirurgias, e eles mostraram que apenas 881 casos evoluíram para a parada cardiorrespiratória. Então, a gente vê que a comorbidade do paciente foi algo que eles levaram muito em consideração. Então, eles mostraram que pacientes acima de ASA 2, ASA 3, o risco vai aumentando gradativamente, isso que a gente já sabe muito bem aqui no Brasil, a gente vê muito isso acontecer. O tipo de cirurgia, principalmente aquelas cirurgias de alta complexidade, cirurgias cardíacas, cirurgias torácicas, cirurgias vasculares, idades avançadas, principalmente a gente percebe que a população está cada dia envelhecendo mais, então a gente tem um cuidado maior para aquele idoso, mais idoso do que o idoso que a gente está acostumado, então cada dia mais a gente tem essa população. E também a população neonata, aquele recém-nascido, aquela população bem delicada também, que é a população pediátrica neonata. Além disso, também, a gente tem que lembrar, levar em consideração cirurgias com alto risco de peridas sanguíneas, com hemorragias severas, né? E além disso, a gente também tem que lembrar que a anestesia, ela tem um impacto nesse risco de parada cardiorrespiratória, né? Então, agentes anestésicos e técnicas anestésicas têm que ser muito bem cuidadas, muito bem estruturadas para a gente ter uma maior segurança para o paciente e evitar que esse paciente evoluque uma parada cardiorrespiratória no nosso intraoperatório, né? Perfeito, doutor Cedrero. E justamente, acho que é um ponto muito relevante que você citou a respeito das comorbidades, e hoje a gente desenvolveu muito, ao longo dos últimos anos, os modelos de risco e scores para avaliar e estimar o risco dos nossos pacientes. Claro que esses riscos, eles são geralmente, vão predizer o risco em 30 dias, a mortalidade em 30 dias, mas, obviamente, eu imagino que tem uma relação direta com a chance desses pacientes evoluírem para uma parada cardiorrespiratória no intra ou mesmo no perioperatório, é algo que caminha junto. A gravidade do paciente, paciente grave, para cirurgia de alto risco, realmente a gente tem que identificar esses pacientes e estabelecer medidas. E dentro dessa questão, a minha próxima pergunta é justamente essa. Existem algumas medidas ou estratégias que a gente pode estabelecer, introduzir no intraoperatório, mesmo no préoperatório, para minimizar o risco de um evento como esse, tão grave? Essa pergunta também é uma continuação da nossa primeira pergunta, que existe, o interessante, André, da anestesia, é que a gente consegue ter a melhor condição do nosso paciente na maioria das vezes. Então, a gente já tem várias medidas que a gente ajuda a evitar que o nosso paciente pare. Por isso que as maiores evidências de melhor cuidado dos pacientes, tanto para a parada, tanto para evitar essa parada, é dentro da anestesia. E a principal medida que a gente faz é a nossa avaliação pré-anestésica, na qual a gente aplica todos os riscos, que você até citou, para a gente identificar e até otimizar essas comorbidades e saber até a gravidade, até a porcentagem de chance daquele paciente evoluir em uma parada cardiorrespiratória no intraoperatório. Então, eu acho que isso é muito interessante, isso é fundamental. Além disso, eu retomo também o que eu estava falando na última pergunta sobre o planejamento anestésico, que deve ser individualizado. Então, a gente tem que escolher as técnicas anestésicas corretas associadas à monitorização adequada também. Então, para aquele paciente mais crítico, eu vou verificar se eu preciso invadir, se eu preciso de uma monitorização multiparamétrica para otimizar e para conseguir até evitar que aquele paciente pare e até tomar essa decisão rapidamente. Então, eu acho que isso também é bem interessante. E, associado a isso, essa monitorização contínua, com esses monitores avançados, com parâmetros hemodinâmicos e ventilatórios o mais sensível possível, nos auxilia também a evitar que o nosso paciente evolua para essa parada, o que é fundamental também, uma equipe treinada e preparada para uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente vê nos ambientes dos centros cirúrgicos, sempre tem a equipe preparada já para riscos de incêndio dentro, de corpo de... para assumir um papel, até se tiver um incêndio dentro do hospital, um incêndio dentro do centro cirúrgico. Então, a gente precisa também dessas equipes treinadas para atender esses pacientes que estão ali, que estão sujeitos a parada, que pararam, né? Então, a gente tem até alguns hospitais que tem um código azul, aquele paciente que entra em parada e já sona esse código, toda aquela equipe assume as suas funções e ela atende imediatamente aquele paciente, né? Então, por isso que precisa dessa educação médica continuada e precisa de treinamentos, simulações em paradas e o mais importante de tudo também tem um debriefing no final de cada parada até para pontuar o que cada um precisa melhorar e o que foi bom e o que foi ruim de cada atendimento. Além disso, tudo aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Então, a manutenção da neuropotermia, lembrando que a hipotermia é uma das principais causas reversíveis de parada, né? Principalmente no intraoperatório e lembrando que em nosso ambiente de sala cirúrgica, nosso paciente vai ficar exposto a uma temperatura baixa e, consequentemente, ele pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória se essa temperatura for muito baixa, né? Então, a gente tem que tentar evitar esse tipo de problema e também lembrar da reposição volêmica adequada também para evitar também que o meu paciente perda muito sangue ou perda por vários outros mecanismos e lembrar também da gente ter esse mecanismo não ser tão radical nem tão rigoroso mas atentar e individualizar aquele paciente. E o que a gente faz que é o mais relevante para anestesia, né? Que a gente, como médico perioperatorista, né? A gente tem aquele cuidado e atenção com nossos pacientes em tempo integral. Então, eu vou ficar ali monitorizando aquele paciente o tempo todo vou ficar ali me antevendo aos tempos cirúrgicos me antevendo a qualquer situação que possa, porventura, desencadear uma parada cardiorrespiratória no nosso paciente e muitas das vezes a gente se antevê tanto que a gente evita que o paciente pare e o cirurgião nem percebeu que o nosso paciente teve qualquer instabilidade que a gente agiu tão rapidamente que a gente consegue evitar essa complicação. Então, acho que isso a gente consegue evitar e a gente consegue tratar até uma possível causa de parada cardiorrespiratória, né? Perfeito, perfeito. Acho que você conseguiu resumir exatamente todo o manejo global que a gente precisa instituir no intraoperatório e que ainda não é a realidade de muitos centros por isso esse clamor essa necessidade de discutir e estimular que a gente faça essa abordagem e aproveitando um dos itens que você falou a respeito do manejo, né? Então, já entrando na questão de terapia infelizmente o nosso paciente evoluiu para a parada cardiorrespiratória e instituir a terapia. Nós, regularmente, acho que a maioria dos hospitais tem instituído simulações obrigatórias para os anestesistas envolvidos, equipe cirúrgica também envolvida, anualmente, são treinados e revisitam justamente as diretrizes internacionais e nacionais que são divulgadas constantemente, né? Em sua avaliação como estudioso do assunto, as diretrizes mais recentes em relação ao passado, alguma mudança que você gostaria de destacar dentre as rotinas que têm sido estimuladas e treinadas nos últimos anos? Algo que tenha sido algum divisor de águas nos últimos anos a respeito de intervenção para melhorar desfechos no tratamento da parada cardiorrespiratória no intraoperatório? André, essa pergunta também é muito interessante porque antes até da gente responder, a gente tem que saber o básico. O básico, a gente tem que lembrar que não mudou e cada dia mais a gente enfatiza cada vez mais. Então, a compressão eficaz com a ventilação, ela vai salvar a vida do paciente. Então, isso é fundamental. Então, eu lembro até no penúltimo Copa, o Bettinger veio para o Brasil, da Alemanha, ele trouxe isso para a gente que ele foi um dos criadores, um dos idealizadores do Kids Save Lives e ele fala rapidamente, ele fala muito disso, que a gente, com as duas mãos, a gente consegue salvar as vidas dos nossos pacientes. Então, isso é muito interessante, isso traz um impacto muito importante que se as pessoas não ligadas à saúde, se tivessem essa consciência, se tivessem esse aprendizado no ensino básico, no ensino fundamental durante a sua vida toda, isso traria melhores resultados para os nossos pacientes que chegam no hospital vítima de parada. Então, a gente fazendo essa massagem associada à ventilação precoce e com a desfibrilação precoce o mais rápido possível, a gente vai evitar que o nosso paciente prolongue esse tempo de parada e que cada vez mais diminua o seu tempo para um retorno à circulação espontânea. Então, isso é fundamental. E o que as últimas atualizações traz para a gente é em relação à frequência dessas massagens, que a gente tem que lembrar de fazer de 100 a 120 compressões com uma ventilação a cada 6 segundos. Isso, lembrando, se o nosso paciente tiver já com uma via aérea definitiva, se ele não tiver com uma via aérea definitiva, a gente vai fazer 30 compressões para duas ventilações, lembrando também da compressão de ser de 5 a 6 centímetros com retorno total do tórax. E o mais interessante que as últimas atualizações do ACLS, juntamente com a American Heart Association, lá atrás, para a gente, utilizar dispositivo de feedback de ressuscitação cardiopulmonar. É durante aquela ressuscitação, até para o líder daquela parada entender e saber se a qualidade da massagem está adequada, se a qualidade da ventilação está adequada. Então, isso é algo que vai agregando e vai trazendo melhores desfechos para os nossos pacientes. Além disso, recomenda-se também a utilização da ultrassonografia no perioperatório para até identificar as causas reversíveis de parada cardiospiratória, até para evitar que o paciente evolua para essa parada cardiospiratória, como, por exemplo, um tamponamento cardíaco. Então, isso também é muito interessante, isso a gente está cada dia mais agregando a nossa utilização dessa outra, desse ecocardiografia e dessa ultrassonografia no intraoperatório, né? Então, isso acho que traz muito para a gente. Lembrando também de uma ênfase também na equipe multidisciplinar. Lembrando que a gente tem que, a gente está, quando existe uma parada cardiospiratória, principalmente no centro cirúrgico, principalmente dentro de uma sala cirúrgica, toda aquela equipe ela vai querer ajudar, mas aquela equipe ela tem que ser coordenada, ela tem que ser organizada. Então, a gente precisa de uma comunicação em alça fechada, a gente precisa que cada um saiba a sua função e saiba realizar corretamente a sua função. E isso, as últimas diretrizes ela traz muito bem exemplificando isso para a gente entender e a gente treinar a nossa equipe de uma forma bem atualizada. E o que, lembrando das medicações, os últimos consensos traz que a gente vai utilizar a adrenalina, como sempre a gente utilizou, e se a gente percebe que é um choque refratário com aquele paciente que eu choquei já, se eu já desfibrilei na identificação do ritmo chocável, depois eu utilizei a adrenalina e depois eu vejo que eu já tenho três choques refratários, aí eu posso administrar também um antiarritmo como a mildarona, como a lidocaína, ou até como um sulfato de magnésio para atuar naquele momento como antiarritmo e trazer aquele paciente de volta. Então, essa revisão dessas medicações ela também foi fundamental porque ela conseguiu deixar mais claro, deixar mais fácil de a gente entender que a gente vai usar só adrenalina e um antiarritmo que fosse necessário. Então, não tem todas aquelas outras medicações que a gente costumava usar no manejo de uma parada cardiospiratória. E o que vem também de novo, que eles estão batendo bastante nessa tecla, é em relação à neuroproteção. Então, foi criado até um novo elo, que é o elo da recuperação, um sexto elo no cuidado do paciente em parada cardiospiratória, aquele paciente que volta à circulação espontânea, que é a neuroproteção para manter aquele cérebro que levou uma certa diminuição do seu fluxo sanguíneo, uma recuperação gradual para não ter nenhuma alteração do cognitivo, nenhuma alteração significativa. Então, essa neuroproteção, ela vem para trazer essa recuperação para o paciente voltar. Na maioria das vezes, os pacientes que voltam para a circulação espontânea, ter uma melhor condição de voltar às suas atividades habituais. Então, eu acho que isso também impacta e vai ter um impacto significativo no futuro desses pacientes vítimas de parada cardiospiratória. Então, eu acho que, de uma forma geral, os novos guidelines, as novas atualizações, tanto da American Heart Association quanto do European Heart Association Council, eles trazem esses temas mais relevantes na atualidade. E agora, a gente não tem mais uma data para a atualização. Assim que eles veem atualizações interessantes, que eles veem atualizações que são fundamentais para a gente aplicar na prática, eles já vão publicar. Então, eles não vão esperar aquela estacionalidade de cinco em cinco anos para publicar. Não, apareceu algo novo, algo importante, eles já publicam e já disponibilizam para toda a população, bem como a população na área da saúde. Não, perfeito, perfeito, excelente. Justamente esse ponto de tornar mais dinâmico as atualizações, acho que é uma das grandes notícias positivas que nós tivemos nos últimos anos. A literatura é inundada de informação e a gente não pode esperar tanto tempo como era nos consensos passados para essa informação chegar na prática. Então, isso foi realmente super relevante, já entrando até no meu próximo questionamento a respeito dos desafios que o anestesista, ou quem está participando do manejo do paciente crítico, os desafios que ele enfrenta no manejo, na terapia da parada do cardiorrespiratório. Uma das perguntas dentro desse desafio, como dúvida que muita gente tem a respeito da coordenação. O anestesista, muitas vezes, ele está em diferentes cenários. Você certamente já enfrentou isso, principalmente em hemodinâmica, cenários fora do centro cirúrgico, além do contexto cirúrgico. O contexto cirúrgico, normalmente, o anestesista assume a coordenação em outros cenários, não é tão simples. Então, atendemos muitas vezes o setor de hemodinâmica ou com cardiologistas e, eventualmente, essa coordenação não fica tão clara. Na sua visão, além de outros desafios para o anestesista, você acha que o anestesista, no manejo em geral, do paciente, deve assumir o papel de coordenador? Qual o papel principal que ele deve assumir nesse contexto da parada? André, essa pergunta também é muito legal, que a gente, como instrutor do Sava, é algo que a gente sempre tenta estabelecer para os anestesiologistas que passam com a gente. Então, o anestesista, ele vai assumir o papel de líder na parada cardio-respiratória, sendo ele, principalmente, ou o único médico, ou o único anestesista da sala. Se tiver mais anestesistas na sala, aquele que tiver maior conhecimento, tiver mais atualizado naqueles guidelines, ele vai assumir esse papel na maioria das vezes. Então, o que a gente orienta? Aquele anestesista, como líder, ele tem que tentar estabelecer estipular as funções de cada membro ali da parada, no mínimo de cinco pessoas vão atuar ali naquela parada de cardio-respiratória, e ele tem que lembrar de estipular também aquilo que eu falei no começo sobre a comunicação em alça fechada. Então, se ele der uma função para aquela pessoa, aquela pessoa vai ter que dar o retorno de ter realizado aquela função. Então, eu vou estabelecer para uma determinada pessoa também que falar, você irá realizar adrenalina em determinado tempo. Ele vai realizar adrenalina, ele vai me comunicar para eu saber que realmente ele fez adrenalina e qual a dose foi realizada e qual o momento foi realizado. Então, isso é fundamental como o anestesista líder daquele atendimento de parada. E a gente tem que lembrar que o ambiente cirúrgico é um ambiente complexo, é um ambiente controlado. Então, o anestesista, ele consegue ter uma melhor dimensão disso tudo, uma melhor dimensão daquela equipe que está trabalhando com ele. Então, eu acho que isso é bem interessante, é bem importante. E o NAP7, ele traz para a gente também falando que, cara, o NAP7 foi uma pesquisa relacionada com todos os anestesistas do Reino Unido. Então, isso que é mais legal. Então, foi o que os anestesistas, eles achavam que acontecia na sua prática. Então, eles mostraram que uma a cada três mil anestesistas, anestesias, vão ter, vão vivenciar uma parada cardiorrespiratória em algum momento ali da sua prática diária. Então, por isso, a gente tem que estar no treinamento constante, por isso que a gente tem o Sava, que a KSBA, ela realiza com tanta destreza e tanto cuidado, trazendo sempre as maiores atualizações para manter e estabelecer esse papel de líder no anestesista, esse papel que ele tem de conduzir a sua parada de uma forma mais segura, mais adequada e a gente, a gente sempre tem, é legal, depois que a gente faz um curso, que a gente administra um curso em determinadas regiões do Brasil, a gente recebeu um feedback do pessoal que participou do curso, teve uma parada cardiorrespiratória, que apoiou como líder e conseguiu recuperar a vida daquele paciente. Então, não tem nada mais gratificante do que a gente receber esse comunicado, receber esse feedback dos anestesistas que passaram com a gente durante um sábado. Então, acho que isso é muito gratificante e isso a gente consegue ter uma maior certeza que o anestesista ele consegue impactar, ele consegue alterar desfecho e ele consegue administrar e gerenciar toda essa equipe de uma forma mais que dedica, de uma forma mais otimizada possível. Então, eu acho que esse dado acho que é muito, muito, muito legal. E o que a gente precisa entender também é algumas causas, e as principais causas são reversíveis. E a gente tem que lembrar também que as causas anestésicas também estão ali. Então, lembrar de tomar cuidado em sobredose de medicações, tomar cuidado com toxicidade de anestésicos locais, a hipertemia maligna, que é algo que nós anestesistas temos muito medo, a gente sempre toma muito cuidado, e principalmente em relação a erros de medicações. Então, acho que isso também é fundamental da gente levar em consideração no que tange a essa pergunta. Ótimo, você citou uma coisa a respeito do treinamento, novamente, isso foi enfatizado em toda a nossa discussão. Qual a recomendação atual de intervalo de tempo para os treinamentos, para as simulações, sejam SAVA, SLS, ou mesmo atualizações intrahospitalares? Qual a recomendação que as sociedades estão dando atualmente? Então, acaba que a nossa indicação, tanto do SAVA quanto do SLS, ela é ao mesmo tempo. Então, aproximadamente dois, três anos é o tempo de validade de um curso para o outro, por conta dessas atualizações que podem ocorrer nesse tempo. Então, antigamente, como eram cinco anos o intervalo entre as publicações da Merca Heights Association, até esse tempo, o pessoal até espera um pouco mais, mas hoje em dia, dois anos, no máximo três anos é um tempo limite considerável para um novo treinamento. Então, acho que isso é considerável. Então, a gente, tendo esse treinamento com essa frequência, acho que a gente consegue atualizar sempre as equipes e eu acho que é um tempo também, dois anos, acho que é um tempo bom também, porque acaba que, você teve o curso, passou dois anos, acaba que você vai esquecendo muita coisa, e você vai deixando de colocar em prática muita coisa. Então, acho que esse tempo é essencial para essa manutenção e essa reciclagem constante e essa manutenção da educação médica continuada. Então, acho que isso também é fundamental. E o que é mais importante também dessa atualização constante é você também levar esse conhecimento para as suas equipes. Então, você chegar no seu ambiente de trabalho e levar tudo aquilo, olha, aprendi esse final de semana, isso, isso, vamos aplicar isso, vamos deixar estruturada uma equipe de atendimento à parada cardirrespiratória, vamos deixar mais ou menos identificado quem vai ficar em cada condição. Então, isso é algo que traz benefícios para o atendimento tanto introspral quanto no pele operatória daquele paciente em parada cardirrespiratória. Perfeito, terceiro. E uma pergunta que sempre fica para nós a respeito dos avanços tecnológicos, você citou no início do podcast a respeito do uso do ultrassom, acho que o ultrassom realmente está em todas as nossas práticas no dia a dia, foi um dos grandes avanços que nós tivemos nos últimos anos na anestesiologia e na terapia intensiva também, dentro do contexto da parada, novas tecnologias, existe alguma coisa em evidência e especificamente o ultrassom. Qual o papel do ultrassom no manejo da parada no intraoperatório? Bom, essa pergunta também é excelente porque, graças a Deus, a medicina é uma ciência que evolui muito rápido, a gente tem muitas tecnologias que chegam para a gente e é bom que chegam rápidas para a gente também para a gente tentar sempre trazer o melhor desfecho para o nosso paciente. A ultrassonografia pré-operatória, ela veio muito com o POX que a gente cada dia mais utiliza no intraoperatório. Então, aquele FAST que o pessoal realiza no pronto-socorro, a gente pode extrapolar ele para o nosso intraoperatório com o nosso POX. Então, a gente consegue visualizar principalmente todas as possíveis condições de parada cardio-respiratória, seja elas pulmonares, cardiológicas, até, de uma certa forma, abdominais, para a gente entender o que pode estar acontecendo e como eu vou tratar aquela causa reverensível. Então, a ultrassonografia pré-operatória, bem como o ecocardiograma transesofágico pré-operatório é fundamental principalmente naqueles pacientes graves que eu não tenho um diagnóstico correto ou eu tenho diagnóstico mas eu estou em certa dúvida para eu entender exatamente como está aquela fisiologia, aquela minha anatomia até do meu paciente para eu tentar corrigir os principais déficits que podem estar acontecendo para o meu paciente ter uma melhor sobrevida e eu evitar que ele pare ou se ele parar eu quero saber qual foi aquela causa que parou para eu corrigir rapidamente e para chegar em uma circulação espontânea o mais rápido possível então eu acho que isso é fundamental e além da ultrassonografia do ecocardiograma transesofágico a gente tem também os dispositivos como a gente discutiu anteriormente dispositivos de feedback de restação cardiopulmonar até para eu visualizar a profundidade daquela massagem visualizar se o paciente realmente está sendo ventilado ou não algo que parece antigo para a gente mas é fundamental na parada é o capnógrafo a nossa capnografia o nosso ETCO2 exalado é fundamental para eu entender se aquelas minhas manobras estão efetivas ou não e para eu entender se aquele meu paciente tem chances ou não de voltar para uma circulação espontânea novamente então eu acho que essa monitorização que a gente tem que é tão comum para a gente no nosso dia a dia de anestesia é fundamental para esse cuidado a mais que a gente tem no momento da parada cardiorrespiratória além dos monitores multiparamétricos que a gente vê cada dia mais evoluindo também com novas funções novas abordagens cada vez mais minimamente invasivos então algo também que traz muito muito para a gente monitor de consciência intraoperatória e monitor de saturação cerebral também acho que é algo que traz muitos benefícios e um cuidado muito maior para o nosso paciente perfeito então acho que conseguimos abordar de uma maneira bastante ampla o tema um tema que realmente obviamente teríamos muito dedicar muito mais tempo para discutir o assunto porque as diretrizes são extensas as discussões são amplas mas já caminhando para o final do nosso podcast o senhor gostaria de fazer algum comentário adicional a respeito do tema algo que seja relevante alguma mensagem aos nossos ouvintes eu queria agradecer novamente ao convite por estar nesse podcast algo que eu eu sempre escutei o podcast da BG então eu estou muito feliz de estar aqui e o que eu quero deixar para os nossos ouvintes é aquilo tipo a gente sempre tem que estar preparado para o pior então nós anestesiologistas a gente está o tempo todo preparado para qualquer coisa então eu acho que a parada cardiorrespiratória é o desfecho mais crítico que a gente pode ter em um paciente no nosso médico operatório e a gente está preparado para atuar e estar preparado para trazer aquele paciente de volta à circulação espontânea é algo que não tem preço então eu acho que isso é fundamental e para a gente estar preparado para isso a gente tem vários treinamentos a gente tem o Sava que é algo que é sensacional e não é porque eu sou instrutor mas é algo que eu gosto bastante que é algo que eu acho que toda anestesiologia na verdade eu acho que todo médico deveria realizar devido a sua complexidade devido a suas o seu conteúdo ali que a gente engloba não só o paciente que a gente conhece no ACLS mas toda aquela gama de pacientes que a gente vê na anestesia então desde a gestante do idoso da criança do paciente com complicações da anestesia então isso tudo a gente consegue englobar dentro do Sava e consegue trazer de uma forma mais otimizada e mais pormenorizada para o anestesiologista levar para o seu dia a dia então eu acho que isso é algo que é muito relevante e eu acho que traz melhores desfechos para os nossos pacientes além de lembrar também da atualização constante das diretrizes dos guidelines associados às novas tecnologias que vêm em desenvolvimento associado tanto à medicina quanto ao atendimento a esse paciente vítima de parada e é fundamental essa educação médica continuada associada a essa simulação realística para a gente ter uma equipe em prontidão para aquele atendimento efetivo e de qualidade de excelência numa parada cardiorrespiratória por conta desse desafio complexo que é uma parada cardiorrespiratória então a gente tem que estar preparado a gente tem que ter esse cuidado associado a essas tecnologias para trazer maior segurança e melhores resultados para os nossos pacientes acho que isso é fundamental Perfeito doutor Cirilo muito obrigado realmente excelente podcast foi um prazer ouvir você discutir a respeito do assunto tão relevante quanto esse muito obrigado Obrigado muito obrigado mais uma vez muito obrigado Obrigado.